Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tassio Slimo e hoje vocês vão aprender a versão completa da música diferente dos anjos, do fruto sagrado. Nós vamos começar a escutar a música inteira e depois eu explico tudo. Corri quanto tempo atrás do vento, sem saber viver, sem saber se desse mundo nada, nada vou levar. Me deixei enganar, fui traído por meu coração, me deixei levar, quase afundei na ilusão. Ainda bem que você me achou, ainda bem que você me incendiou. Você me tocou, ressuscitou os meus sonhos. Você me tocou, trouxe vida ao meu deserto. Agora eu sei a razão da gente estar aqui. O que nos faz diferente dos anjos é o amor, a possibilidade de amar. Quero ser muito mais que seu melhor amigo, alguém que você possa acreditar. Quero revelar, quero revelar, meus efeitos sem ter medo. Quero todo dia, aprender a te amar. Foi como se a gente soubesse que ia acontecer. Eu só ouviu certeza, a surpresa nem passou por perto. Você me tocou, ressuscitou os meus sonhos. Você me tocou, trouxe vida ao meu deserto. Agora eu sei a razão da gente estar aqui. O que nos faz diferente dos anjos é o amor, a possibilidade de amar. Esse amor me livrou dos meus espinhos, tirou tanta pedra do caminho. Me levou pro paraíso, me ensinou a ser feliz. Teu amor me livrou dos meus espinhos, me levou pro paraíso. O que nos faz diferente dos anjos é o amor, a possibilidade de amar. Agora eu sei a razão da gente estar aqui. O que nos faz diferente dos anjos é o amor, a possibilidade de amar. O que nos faz diferente dos anjos é o amor, a possibilidade de amar. Quero você. Bom pessoal, eu adaptei para essa versão ser tocada com todos os arranjos em apenas um violão. Na introdução e na primeira parte nós vamos ter esses acordes aqui. O Si com quarta. O Mi com quinta e nona, que é a mesma posição, só que nós vamos tocar o baixo aqui também. Na Misona. Vamos ter também o G com sétima maior, nona e décima terceira. Vamos ter também o Lá com sexta, nona e décima primeira. O Sol sustenido menor com sétima e décima terceira. Vamos ter também o Fá sustenido com sétima e décima primeira. Vamos ter esse acorde aqui também que é bem parecido, que é o Fá sustenido com quarta e sétima. O Si com quarta com baixo em ré sustenido. E vamos ter também o Mi com quinta e nona nessa posição aqui. Essas duas partes vão ficar assim. Corri contra o tempo atrás do vento, sem saber viver. Sem saber se desse mundo nada, nada vou levar. Me deixei enganar, fui traído por meu coração. Me deixei levar, quase afundei na ilusão. Ainda bem que você me achou. Ainda bem que você me incendiou. Você me tocou, ressuscitou os meus sonhos. Você me tocou, você vira o meu deserto. Na introdução nós vamos ter um dedilhado bem bacana aqui. Vamos começar formando o Si com quarta. E aí nós vamos tocar aqui a corda Lá. Depois a Ré, Sol e Ré novamente. Olha só. Aí depois nós vamos mudar apenas o baixo aqui. Depois fazer o mesmo dedilhado. Só que com o tempo aqui, entre uma nota e outra, vai ser assim, alterado. Olha só. É isso. Esse andamento aqui é um pouquinho mais lento. Em algumas versões eles estendem essa parte. Só que na versão que eu fiz aqui adaptada, eu já fui agora direto para a segunda parte. Que vai ser assim. Nós vamos continuar com o mesmo posicionamento aqui dos dedos. E nós vamos colocar o dedo 3 aqui. Na terceira casa da corda Misona. Que é o Sol com sétima maior, nona e décima terceira. Depois nós vamos retirar o dedo e tocar aqui a corda Lá com o mesmo padrão de desilhado. Esse acorde aqui é o Lá com sexta, nona e décima primeira. Depois disso nós vamos formar aqui ó. O Sol sustenido menor com sexta, com sétima e décima terceira. E nós vamos dedilhar aqui, na verdade como eu estou fazendo com a palheta. Nós vamos tocar da mizinha até a misona aqui arpejando. Com a batida para cima. Já na primeira parte nós também vamos ter o mesmo dedilhado praticamente. Apenas algumas pequenas variações. Olha só. Nós vamos mudar muito o baixo dos acordes. Então é necessário que você se acostume com essa mudança de posicionamento. Olha só. Nós vamos começar aqui ó. No Sol sustenido menor com sétima e décima terceira. Depois nós vamos colocar o dedo aqui ó. Na segunda casa da corda misona. Formando assim ó. Fá sustenido com quarta e sétima. Depois nós vamos aqui ó. Pro Si com quarta com baixo em ré sustenido. E nós vamos fazer o mesmo dedilhado. Depois nós podemos tocar a misona. E fazer novamente o mesmo padrãozinho. Uma variação legal aqui que você pode fazer é tocar. Nesse acorde aqui ó. No Fá sustenido. Com quarta e sétima. Nós vamos retirar o dedo aqui ó. E aí nós vamos fazer o Fá sustenido com sétima e décima primeira. Toca na ré. Depois na Si e sobe. Sol e ré. Depois continua o dedilhado normalmente. Eu também adaptei um ritmo aqui pra primeira parte. Pra ser tocado aqui. Já que nós vamos tocar com apenas um violão. Assim a música vai ficar com mais pegada. E também vamos dar uma diferenciada aqui no arranjo. Então nós vamos começar aqui ó. Formando o Sol sustenido menor com sétima e décima terceira. E vamos tocar duas batidas pra baixo. Depois duas batidas pra cima. Em seguida nós vamos mudar de acorde. E ir pro Fá sustenido com sétima e décima primeira. E aí nós vamos tocar aqui ó. Uma batida pra baixo. Depois toca uma batida pra cima. Depois duas batidas pra baixo. Olha só. Depois nós vamos alternar aqui ó. Tocando mais uma pra baixo e depois uma pra cima. Eu também toquei dessa forma aqui ó. Que eu já tinha ensinado. E essa. Com apenas uma batida pra baixo. Sem tocar mais uma pra cima. Fazendo rápido demais. Porque aí também eu dei uma diferenciada aqui no ritmo. Nós vamos fazer também o mesmo ritmo sobre esses dois acordes aqui ó. Que vão ser. O Si com o quarto com baixo em Ré. E o Mi com o quinto em nono. Que eu só arredei o dedo aqui ó. Tá vendo? Nós também podemos fazer a mesma coisa. Ou então mudar mesmo o acorde. No refrão nós vamos ter alguns dos acordes que eu já ensinei antes. E também o mesmo ritmo que eu ensinei na primeira parte. Olha só. Agora eu sei. A razão da gente estar aqui. O que nos faz diferente dos anjos é o amor. A possibilidade de amar. Quero você. No refrão nós vamos fazer o mesmo ritmo que fizemos aqui na primeira parte que eu adaptei né. Um ritmo pra primeira parte. Então nós vamos também usar ele no refrão. Só que dessa vez nós vamos usar o ritmo inteiro. Sem divisão de acordes. Olha só. Depois nós vamos ter uma pequena variação aqui na última parte. Em vez de fazer o ritmo inteiro. Nós só vamos tocar o acorde. Depois do refrão nós vamos repetir a introdução. Depois da primeira parte com variação na letra. E depois do refrão novamente. Aí depois nós vamos pra segunda parte que vai ter esses acordes aqui. O Lá com quinta e nona feito com os dedos 3 e 4. Ou mesmo com os dedos 2 e 3. O Mi maior. O Si com quarta. E também pra essa versão aqui ó. Nós vamos adicionar esse acorde. O Mi menor com sétimo. Também vamos ter o Sol maior. Depois da segunda parte nós vamos repetir o refrão. E depois a introdução pra finalizar a música. Olha só como vão ficar. Esse amor me livrou dos meus espinhos. Tirou tanta pena do caminho. Me levou pro paraíso. Me ensinou a ser feliz. Teu amor me livrou dos meus espinhos. Me levou pro paraíso. Tchau! 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 Agora eu sei A razão da gente estar aqui O que nos faz diferente dos anjos é o amor A possibilidade de amar Agora eu sei A razão da gente estar aqui O que nos faz diferente dos anjos é o amor A possibilidade de amar Quero você Nós vamos começar a segunda parte Formando aqui o Lá com quinta e nona Que você pode formar tanto com os dedos 2 e 3 aqui Ou com os dedos 3 e 4 Nós vamos tocar três batidas pra baixo Nas duas primeiras você pode priorizar apenas mesmo As cordas mais graves mesmo Mas é claro que vai ficar no seu gosto Depois disso Nós vamos tocar duas batidas pra cima Depois uma pra baixo Depois vamos tocar mais uma batida pra baixo Aí toca mais uma pra baixo E alterna pra cima depois Olha só Vamos fazer o mesmo ritmo depois aqui No acorde de Mi maior Agora aqui no Si com quarta Nós vamos fazer um ritmo diferente Tocando duas pra baixo Depois duas pra cima E depois toca mais uma pra baixo Depois disso nós vamos retirar o dedo 1 aqui E tocar as cordas Lá e Ré juntas Depois põe o dedo 1 novamente Toca as duas juntas Depois com o dedo 4 aqui Nós vamos colocar na quinta casa da corda Lá Toca mais uma Depois volta E aí retira o dedo 1 também Depois nós vamos repetir aqui E completar o ritmo Olha só Tocando uma pra cima E depois duas pra baixo Em seguida nós vamos voltar aqui Pro Lá com quinta e nona E toca normalmente Depois aqui Eu vi uma gravação deles Que eu achei bem legal Que eles colocaram um acorde menor Aqui com sétima Que é o Mi menor com sétima Olha só E coube direitinho Assim na melodia Assim da voz E tudo mais Então em vez do Mi maior Nós vamos passar pro Mi menor com sétima Que eu achei bacana Inserir isso Claro que se você também não quiser E você não achar bacana Você pode fazer o Mi maior mesmo E tocar novamente Em seguida nós vamos formar o Sol maior E aí nós vamos tocar quatro batidas Alternando E depois disso Nós vamos tocar quatro batidas Abafadas alternando também Olha só Depois toca duas batidas normais Aqui Segurando o acorde Depois toca uma pra baixo Abafando Depois nós vamos tocar Uma aqui com o acorde Depois toca mais duas abafando E aí vamos formar o Lá com quinta e nona E tocar uma pra baixo Em seguida nós vamos formar aqui o Si com quarta E aí nós vamos fazer um deslilhado diferente Olha só Vamos tocar na Si E depois Vamos tocar na Lá E depois na Ré Aí passa pra corda Si Nós vamos formar Depois disso Retirando o dedo quatro aqui Depois disso Vamos fazer uma pestaninha Fechando a pestana na verdade E pegando aqui Na Mizinha Depois nós vamos tocar aqui Com a posição normal aqui do Si Voltando o dedo aqui Só que você pode continuar aqui com a pestaninha Pra deixar a corda suar melhor essa nota aqui E aí nós vamos fazer esse deslilhado Depois nós vamos repetir esse deslilhado por uma vez E aí depois disso Depois de repetir normalmente Nós podemos tocar na segunda vez Fechando aqui Ou fechando aqui na corda Si Na corda Si não Na corda Sol E aí depois disso Nós vamos repetir o refrão E depois a introdução Pra finalizar a música Bom moçada É isso aí Agora é só voltar o vídeo E treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar um comentário aqui embaixo E pra aprender novas músicas É só ficar ligado aqui no Cifra Club Até mais